A CIDADE NO BRASIL Quê vai dizer, não há,har... O que vai acontecer? Mas pensa que éng paz? Eu vou apenas fazer a isso mesmo. Eu não cacheu feia por以上 ele. Não é vá sempre tenu mal e am Res Para descobrir esses são? Eu sei que seu pai... é que o gaina é que o gaussé trouxe oぇ, throw me a bad случае... Só de nada... Onde você vai, Chey? Onde você vai? Vocês são pais, Chey? São pais, Chey. Você tem que jogar? O que vai? 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 Livrar você e well? O que? Quem vai chegar... É preciso? Nossa... Vai entrar naita além dessa coisa assim... Tomego? O que vai chegar e aqui? Você não vai me ligar no telefone? Não, eu não vou ligar para o telefone. Eu acho que você vai vir aqui. Ah, ok. Quem é aqui? Onde está a place? Ah, ok. Eu não vou ligar para o meu nome. Eu vou ligar para o meu nome. Ok. Ok. Sim, vambique. Você quer dizer, você tem uma garota? Não, eu vou ligar para o meu nome. Eu não gosto da fazer a comida para o seu nome. Mas você tem que ter que ir para o seu nome? Eu preciso. Você tem que sair de casa. Você vai ligar para o seu nome. Você tem de mim. Você tem que ir para o seu nome. Ok. O que é isso? Vamos lá! A gente vai lá, senhor. Não tem o mesmo. Como você vai lá? Há gente, eu não tenho a vi-o. Eles são as levas, senhor. Não... Como você vai através por um minuto? É não quem está aqui. Para mesmo? Há 5 muito velhos? Peloho abaixo! Mas não tem que ser louco? O sac doce de Чimona. Não tem que ser louco. Você vai poder fazer isso. Você não vai acontecer de cor? Não tem que ser louco. 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 Um dia, você está se sentindo... Você vai escolher, você me escolher. Você vai escolher. Sim? Sim. Se você me chamar de papas me, ela conhece a minha própria papas me, ela vai para o meu tempo. Eu vou te dar, eu vou te dar.